O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Com o título Mesa Redonda, Resgate Histórico e Cultural das Associações Literárias de Caruaru, o evento vai ser realizado amanhã às sete e meia da noite. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com a vice-presidente da ACACIL, Edivalda Miranda. Bom dia, Edivalda. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar com vocês nesse horário da manhã, socializando para todos. É um convite para quem puder participar ao nosso evento de amanhã à noite na sede da Associação Caruaruense de Cultura, Ciência e Letras, ACACIL, e se localiza na Rua do Comércio, ou seja, na Rua 15 de Novembro, logo ao lado da Câmara de Vereadores. Edivalda, qual é a programação do evento deste ano? Olha, nós estamos, este ano, iniciando esse projeto de café e literatura na ACACIL, que era um projeto já pensado há anos atrás, mas veio a pandemia e que atrapalhou um pouco o nosso percurso. Quanto a esse trabalho de envolver, realizar uma atividade que envolvesse também pessoas e também várias instituições, inclusive instituições educativas e outras associações. O objetivo desse projeto é, durante um certo momento, no qual nós estaremos também saboreando um café e, ao mesmo tempo, estaremos discutindo assuntos ligados à nossa literatura de Caruaru, inclusive resgatando autores que já nos deixaram, ou seja, autores que nos antecederam. E, para isso, nós iniciaremos o nosso trabalho começando pelos fundadores da ACACIL, cujo evento aconteceu há 41 anos, em 1982, quando a academia foi fundada. Dos cinco fundadores, apenas um ainda está entre nós, que é o doutor Emanuel Leio. Após passarmos pela etapa dos fundadores, iremos também trabalhar os patronos, que são em número de 40. E, concomitantemente aos patronos, estaremos também trabalhando com a produção literária e cultural das pessoas, ou seja, dos acadêmicos que ocupam as cadeiras dos patronos. Edivalda, essa é a primeira vez que o evento é realizado e deve receber também alguns pensadores cararuenses, alguns professores, pessoas que discutem a literatura no dia a dia, né? E qual é o grande objetivo dessa mesa redonda? Por que reunir essas pessoas e conversar sobre isso? Pois é. Nós pensamos em iniciarmos o nosso trabalho com uma mesa redonda, porque seremos três. Eu, da academia, e mais um colega, o Assis Claudino, que faz parte da academia desde o início, que ela passou a existir. E também o historiador, pesquisador, museólogo, Valmiré de Meron, que pertence a um instituto histórico e que também pertence a um instituto histórico. Então, essa mesa redonda vai estará sobre o mesmo assunto, não é? Enquanto o mesmo é redondo, que é um resgate, ou seja, historicizar as origens das instituições de caráter literário que existiram em Caruaru antes da criação da academia de Letras em 1982. Então, para isso, nós vamos ter essas três falas. A fala do Valmiré de Meron, que vai fazer o resgate dessas origens do século XIX. A fala de Assis Claudino, que vai falar sobre uma instituição também de caráter literário e cultural da década de 50, com a geração daquela época. E a minha fala vai estará sobre como se deu a organização da atual Academia de Letras de Caruaru. Quem foram as pessoas que tentaram anteriormente, ou seja, na década anterior, aglomerar o número de pessoas para fundar essa academia, e como, de fato, se deu essa academia, onde foi, quem foram essas cinco pessoas e etc. Muito obrigada pela sua entrevista, Edivalda. Você conferiu no Muro do Dia de Hoje uma entrevista com a vice-presidente da ACACIL, Edivalda Miranda, que falou sobre a Mesa Redonda Resgate Histórico-Cultural das Associações Literárias de Caruaru, que acontece amanhã, às sete e meia da noite, na sede da ACACIL. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.